Tapipoca com vocês no bar do Fortaleza, aqui no centro de Tapipoca O maior cantor amador de Tapipoca, Chico Cantor É contigo, Chico Eu quero fazer o meu sonho, olha a realidade Quero matar esta saudade, que é demais nem ter você Eu quero, eu se eu tô volando na cama Eu quero ouvir você dizendo que me ama Eu quero no seu braço me perder Eu quero, vem amanhã na minha despedida Olha você, despenteada e ainda mal vestida Me abraçando, vai ficar Eu quero, vem amanhã na minha despedida Olha você, despenteada e ainda mal vestida Me abraçando e me pedindo pra ficar Eu quero, valendo o meu sonho, olha a realidade Quero matar esta saudade, que é demais nem ter você Eu quero, eu se eu tô volando na cama Eu quero ouvir você dizendo que me ama Eu quero, do seu braço me perder Chora, bebim, chora Eu quero, vem amanhã na minha despedida Uma das maiores fotos Olha você, despenteada e ainda mal vestida Me abraçando e me pedindo pra ficar Eu quero, valendo o meu sonho, olha a realidade Show!